Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar. Então me conta essa fofoca, viado! Olá! Olá! Oiê! Olá, tudo bem? Olá! Acordei! Acordaram, gente? Olá, minha galera! Já é sexta-feira, gente! Amém! Eita, delícia! Sexta-feira! É sexta-feira! Dia de enrolar no trabalho, gente! Dia de pegar cafezinho aí, enrolar muito, fechar o notebook, almoçar, fazer duas horas de almoço, tá, meu amor? Pegar aquela feijoada boa e voltar depois aí, bem devagarzinho nesse trabalho, tá? E hoje eu estou aqui com convidados ilustres, convidadas maravilhosas! Olá! Agora que você não me pega mais! E aí, gente? Vamos começar aqui! Minha amiga Giovana Transpreta! Olá! Pode pegar na mão, tá, meu amor? Olá! Tudo bem, querida? Tudo bem! Seja bem-vinda pra fofocar! Que delícia! Eu estava esperando por esse momento! Sonhei com esse dia de soltar a fofoca! Tô pronta! Que delícia! Amiga! Quem não te conhece aí? Gente, eu sou uma historiadora, apresentadora e alguém que está na internet conhecida como Transpreta! Faço um pouquinho de humor, um pouco de conteúdo educacional e também um pouquinho de fofoca nas horas vagas! Não só nas horas vagas, mas também em tantas outras! Gente, historiadora! É isso o nome da fofoqueira que estão andando hoje em dia, né? Pois é, eu vou analisando as histórias, mas com um olhar crítico e atemporal, entendeu? Chique! Tá vindo podcast? Ai, amiga, sim, né? Eu queria ter ido no teatro, inclusive, porque eu achei muito chique! Eu acho muito chique quem é que vai fazer um ao vivo! É pra poucas! É pra poucas! Mas e aí? Vai vir o podcast ano que vem? Ai, eu entendi! É isso que eu tava dando gancho, caralho! Que isso! Que feio que eu fiquei! Eu entendi se eu tava ouvindo o podcast! Não! Se vem aí, gente! Porque a galera tá vendo aqui e vai querer te ver depois! Como uma boa apresentadora, devo dizer pra vocês que vem aí, me conta o conto, o melhor! Eu acho que eu errei, né? Quem conta um conto! Quem conta um conto é o nome do podcast que vai ser? Quem conta um conto! Aumenta um ponto! Aumenta um ponto! Aumenta aí desse próprio ditado popular, que é um videocast que eu tô gravando e apresentando junto com a Biela Pereira, minha querida amiga parceira, e junto a receber uns convidados pra poder debater sobre ditados populares, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? A voz do povo é a voz de Deus, e aí quem conta um conto aumenta um ponto, a gente vai trocando com o nosso convidado e eles compartilhando um pouquinho da história deles e o que tem a ver com o ditado. O nome do podcast é Quem Conta um Conto. Não tem pode? Não, tem videocast. Quem conta um conto, videocast. Não tem pode? A gente não colocou pode. Quem conta um pode, não pode ser? Não, quem conta um conto. Conto pode? Não, não pode. Pode, conto. Não pode, conto. Não tem pode. Não? Não! Tá errado! Não, gente! Todo mundo tem um pode! Tá certíssimo! Ninguém mais aguenta! Não, tô brincando! Até a Mara Maravilha! Todo mundo tem um pode! Pode, Mara! Pode, Mara! Não! Não, gente! Aí a gente tirou, gente! Todo mundo bota um pode já. É pode, gente! Então, a tradução é não pode! Pode, não pode! Pode, não pode! Tá certo! Não, gente, também acho. Eu tô nesse time com vocês. Parem de criar a gente podcast com pode! Chega! Chega! Estamos cansadas! Chega! Esse trocadilho já deram. Pode sentar, pode não sei o que lá. Não pode nada, gente, tá? Não pode. Tiago! Não pode nada! Tudo bem, meu irmão? Tiago! Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Gente, Tiago, outro grande ícone da internet! Obrigado! Você está se dedicando! Não precisa começar a falar, Tiago! Eu pensei uma coisa, meu, preguiçosa! Você faz o seu dever de casa! Gastei Uber pra vir até aqui! Tiago, finalmente tá aqui! Pediram muito! Pois também é muito fofoqueira! Tiago, seja bem-vindo, meu amor! Te acompanho há um bom tempinho no Twitter, viu? Real! Sou famosa no Twitter! Muito, mona! Não vale muita coisa! Mas como você começou lá, né? Não vale, amiga, para! Já fechou muita publi lá! Não, não, claro! Twitter me dá muito dinheiro! Tem que me dar muito dinheiro! Mas Twitter, muita gente conhece do Morrito Sunga Branca! Eu te conheci por lá! A maioria me conhece só do Morrito Sunga Branca! Das aracusas de fazer fofoca no... Por onde eu ando, né? A gente vai fazer uma fofoca aqui, uma fofoca ali... Mas tu sempre foi fofoqueira do Twitter! Não sei se só fofoqueiro! O comentarista... Não, calma! Aquelas pessoas à toa! Calma, ninguém tá te reduzindo a isso, cara! Ela faz aqui todo o negócio... Historiador! Ela veio com um bacharel! Conteúdo educacional! O que eu tenho pra oferecer? Fofoca! Baixaria! Vitaria! É isso que eu tenho pra oferecer, gente! Cada um usa o talento que tem! O meu é isso! Mas que talento, né? Não, mas sou roteirista também, sou apresentador, faço um pouco de tudo. Pagando, eu estou aí. Inclusive, você tá agora no Fofocalizando também, não tá? É, eu participo do Fofocalizando. Ah, é tudo! Por dinheiro! Por dinheiro! Que isso! Para! É fofoqueira! É ótimo! É fofoqueira! Isso! Me chamou pra fofocar, conte comigo! Adoro, gente! Muito obrigado por virem hoje, então, aqui, fofocar com a gente. Porque, gente, bora fofocar, que tem muita coisa rolando por aí. Inclusive, gente, de ontem pra hoje, olha, saiu aqui a… Vocês fizeram já, né? O Spotify lá, o Rapid, a retrospectiva de vocês. Meu foi triste! Nossa, de ontem pra hoje, a gente só deu isso na marcação. Muito obrigado, todo mundo aí que escuta, marcou a gente. Tá? Coloca lá o Me Conte uma Fofoca. Gente, tem que aumentar a terapia, viu? Você que tá escutando demais, chega, viu? Também. Ó, mas muito obrigado! E eu quero saber o que apareceu no de vocês. Ah, do quê? Ai, foi tão triste. Não vai isso, não. Por quê? Eu achei meio micoso algumas pessoas. Desculpa, eu gosto de ver. Eu adoro. Tenho que postar mesmo. Sou aquela galera que deu o discurso de jato. Você gosta de ver o seu? Não, eu gosto de ver o dos outros também. Eu juro. Tá, você é dessa galera que não gosta de ver o dos outros. Não, eu até gosto de ver dos outros. Eu não gosto de mostrar o meu. Porque eu não quero produzir provas contra a minha própria pessoa. Óbvio que eu tô com rabo preso. Óbvio. Gente, aparece lá uma Ana Maria Braga. Que ela lançou um único álbum. Ai, mas que é muito bom, eu adoro. Escuta! Ana Maria Braga. O do bom dia dela é tudo desse álbum. É o álbum Sou Eu. Que tem a música Sou Eu. Sou eu vermelho, não é? Eu sei que sou assim. Tem a música... A música na trilha do amor, que ela cantou com o Fábio Júnior. Você escuta de verdade? Tem grandes isso. Eu tô falando sério. Tá falando sério? Eu escuto. Por isso que eu tenho vergonha. Eu tenho noção. Eu sou uma pessoa que tem noção. Então eu não divulgo, não compartilho. Gente, as divas dele. Ana Maria Braga. O álbum da Suzana Vieira. Só que a Suzana Vieira não tá no Spotify, amor. Ah, não tá? Não, tem ela fazendo participação no Desejo de Menina, que ela canta um forró. Mas é isso assim, só tem esse feat. O álbum dela, que é Suzana Vieira, em cena, não está lá. Muda Brasil. Só no YouTube. Gente! Ai, tem uns álbuns que não tem no Spotify mesmo, que eu fico chateado. O primeiro do Chiquititas não tá. Eu juro pra vocês. Tem Chiquititas na Argentina, né? Eu já assinei um abaixo-assinado, de verdade. Tem Chiquititas na Argentina. Pra colocar. Eu juro pra você, amiga. Tem um abaixo-assinado. De verdade, se vocês procurarem aí no Google, tem. Pra voltar. Já entrou uma época. Aí, na época, eu fiquei super feliz. Divulguei. Aí, tiraram. Tiraram de novo. Não, e tem cada porcaria. Tipo, tem o álbum do Gilberto Barros. Quem escuta o álbum do Gilberto Barros? Do Roberto Justus. Roberto Justus cantando Frank Sinatra. Sim, o álbum inteiro dele, só de regravações. O quê? Do Frank Sinatra? Do Roberto Justus? Não é só Frank Sinatra. Vários covers ali, entre eles, Frank Sinatra. Roberto Justus. Parece que ele tá com diarreia, é horroroso. Gente! Mas tá lá. Mas você não acha que se você escuta Ana Maria, tem alguém que vai ouvir Roberto Justus? É, tem… Quem sou eu pra julgar, né? Sou eu. Quem somos nós pra julgar? Eu sempre sou assim. Ah, eu sou alguém pra julgar. Gente, eu julguei o de todo mundo. Sou dona de mim. Joguei a retrospectiva de todo mundo que apareceu. Tinha amigo meu que falou tão mal da Luísa Sons o ano inteiro. Tava lá no primeiro lugar, gente. É. Esse mal eu não passo. Nem eu. Mas fiquei vendo de todo mundo lá. Vi muitos dos podcasts, vi o dos artistas. Eu vi o de muita gente que deixava ligado com o da mãe. Aí, do nada, apareceu Cid Moreira, Padre Fábio de Mero. Ai, Rosada, desculpa. Mó, ai, é. Como eu sou menina. Eu vi, você não viu as monas tudo? Ai, que eu deixo… Mas, mona, que assim que eu falei, que eu peguei, eu falei… Bicha, você que escuta isso, para. A culpa cristã é que vai escutar Padre Marcelo Rossi. É, é, é. Ai, bicha… Ai, não, que eu deixo na Alexa pra minha mãe. E ela que fica colocando as coisas, apareceu aqui. Bicha, para. Assume. Assume, mona. Assume. Mas eu quero ver aí a retrospectiva de todo mundo. E a de vocês também, você já falou que a Ana Maria Braga está no seu top 5. Tá no meu top 5. É a sua loirinha. A sua galega. É a minha loirinha. É a sua loirinha. Ai, como você é rápida. Todo mundo precisa ser sua loirinha, amiga. Tem que ser humorista, você é muito rápida. E é sua, amiga, como tá o seu? Amiga, eu usava YouTube Music. E aí, eu voltei para o Spotify agora. E aí, recente. Foi nesses últimos… Nesse segundo semestre. Então, eu vi muito e coloquei muito, malhando, o remix da Pabllo. Então, tipo assim, sempre deu o Pabllo ali. Deu a Pabllo no primeiro. Delícia. Mas deu muito Chloe Haley, que eu amo e escuto até hoje também. E deu também uma Gloria Groove ali também, de Quebrada. Deu música GLS, entendeu? Balinha de coração, você gosta? Sim. Adoro. A Chloe tá grávida daquele lixo, não é? Gosto. Ah, gosta. Vocês viram, vocês viram aqui, né? Que tá grávida daquele lixo. Pois é, mas eu amo. Que tá grávida daquele lixo, gente. Eu amo as gêmeas falsas. As falsas gêmeas, que não são gêmeas. Mas enfim, gente, deu muito essa retrospectiva. Passando aqui, só pra agradecer mesmo todo mundo que marcou a gente. Foi muita gente que marcou. E adorei ver o show do mundo. E não seja a chata que fica aí falando pros outros não postar e tudo mais. Fica na sua, Mona. Já deixo de gancho… Fica na sua. Que deu ontem também o babado do Blink12. Não sei se vocês acompanharam também. Não. Muito hétero pra… Gente, não? Muito hétero pra minha cabeça. Eu fui total com o negócio fora. Eu vou contar então pra vocês o que rolou. Não, eu não sei. Não, eu tava vendo A Casa da Barra. A gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí. Eu gosto de convoca de super celebridade. Falando de artista, fã. Então vamos lá, gente. Olha, Blink12, vocês conhecem? Sim, aquela banda de rock. De rock. De rock. Emo, tal. Isso. Não viveram a época? Não vivi. Nada? Não. Amiga. Sim, mas sim, eu vivi a época. Mas eu não escutava. Não escutava? Você consumia o quê na época? Pra mim era música de menino. Ah, e você é o quê, seu viado? Sou uma bichona. Sou uma bichona que escutava Thalia. Ah, que decolonial. Eu era uma gay latina. Eu era uma gay latina. Eu era uma gay latina. Descolonize minha corpa, tá certo. Que eu sou, né? Desbinarize minha gênera. Somos gay latinas. Sabe? Mas aí, então, Blink12 ia fazer o Lollapalooza no ano passado, né? Mas foi cancelado. Decaiu. Entrou o quê no lugar? Barrow 5? Não, foi o 21 Pilots que entrou no lugar. Mas os fãs gostaram. Eles fizeram um chão bom e tal. Não era o que os fãs queriam. Mas todo mundo ficou muito chateado com o Blink12, né? E eles cancelaram a América Latina toda da turnê. E acabou que deixaram pra outra edição do Lola. Que é essa que vai ser agora, do ano que vem, né? E aí, um dos integrantes do Scratch, conhece o Scratch? Sim, é uma banda também. Ah, você conhece o Scratch? Não, não é. Ah, o Scratch não era emo. Eu esqueci de nome, não sei cantar nenhuma música. Não? Só o nome da banda eu conheço. Era tipo o Forfã, não? Forfã. Tipo Fresno? Tipo Fresno? Não, o Fresno era mais emo. O Forfã e o Scratch era uma coisa mais… Gótica? Ah, mais Rio de Janeiro. Mais animadinha. Sim. Era um garoto mais de apartamento, achava. Sabada, maconheira. Né? Maconheiro, jovem maconheiro. É, maconheira. Praia, tal. Sabe? Eu caí nessa. Gostava na época, adorava a Forfã do Scratch. Maconheira. Maconheira e tal. Enfim. E aí, um dos integrantes do Scratch fez uma brincadeira. Com um dos integrantes do Blink12. Falando que ele iria cancelar o show. E aí, Léo Dias deu ontem no portal. Falando que Blink12 tinha cancelado a participação deles. Mas Léo Dias tá dando poupoca de banda assim? Mas sabe que dá outra vez. Tudo pela audiência, Léo Dias. Amiga, então. Mas dá outra vez. É, uma cortina de fumaça. Vocês sabem, né? A gente chega aí. A gente chega aí. Eu venho a falar disso. Mas vamos lá. Léo Dias. Nossa, amiga. Agora, eu não tinha pensado nisso. Foi forte essa, né? Vou te explicar já, gente. A bofockeira foi pega. Mas enfim. Léo Dias deu... Léo Dias deu do Blink12 ontem. Falando que o Blink12 não ia participar mais do Lollapalooza. E aí, os fãs já ficaram doidos. Porque o ano passado foi cancelado o Blink12. É muita humilhação, né? Não só o Blink, né? Foi cancelado metade do Line. Aí, desse ano, todo mundo já tava fazendo a brincadeira. A brincadeira do ano era... A Blink12 vai cancelar. Vai cancelar. Aí, do nada, sai a notícia. Os fãs já ficaram desesperados. Porque as pessoas tinham sido bestas gastando o ano passado. Aí, teve gente que foi besta e já gastou desse ano também. Já reservou hotel, já comprou passagem, já fez tudo. Então, eles já estão jurados de morte, mano. Só que aí, Lollapalooza emitiu uma nota falando que é mentira. Que eles estão confirmados ainda. Fake news. Mas, da outra... Mas, Léo Dias, da outra vez, tinha falado do Justin Bieber. E é isso que a galera tá puxando. Que ele ia cancelar. E deu no que deu. Aquele menino fez aquele circo todo, né? E, da outra vez, também, ele tinha falado do Blink. Então, por isso, a galera não tá desacreditando. Eu vi que até os fãs, as fã bases, estão falando... Gente, o Léo Dias é um mentiroso e tudo mais. Mas, assim, não vamos desacreditar. Porque também, o nosso fave é um preguiçoso. Não, você pode odiar as coisas que ele publica. Mas, mentira, ele não conta. A gente pode ser do contra as notícias. Mas, mentira... Ou do contra a pessoa, né? Exato. A ética. Mas, assim, eu acho que ele tem mais credibilidade com o Lollapalooza. Porque, depois, chega lá a banda e taca um atestado. Mas, o que é esse... Amiga, mas, me conta. O que será que é esse contrato do Lollapalooza, gente? Que é tão fácil, assim, cancelar, gente? É duas coxinhas do ragazzo, o que é? Eu acho que mete atestado. Igual a Gaga, mete um atestado. Não, gente, mas não é possível, gente. Não dá cláusula no contrato. Amiga, mas não é possível. É um festival grande desse. Mas tem, também, um outro contrato que dizem que fazem festivais, assim, a nível Lollapalooza. Que é de venda... Não é venda casada, mas é de vender por edições diferentes. Uma, uma, uma edição. Faz uma edição. E, daqui três, quatro, vai ter edição de novo. Mas, isso tá um saco, gente. Eu já vou falar. Ai, eu jogo nomes mesmo. Os festivais nacionais estão tudo fazendo isso. Rock in Rio, The Tower. Aí, toda vez, a mesma merda de Lime. O Rock in Rio com o mesmo nome que a gente já viu em toda essa edição. Imagina que o Medina comprou o Lollapalooza, né? Não sei. Não sei, assim, se comprou. Jogando várias fake news e várias verdades. Não sei, eu vi o autódromo de Inter. É melhor deixar que a gente vai falar besteira. É, mas aí eu não sei. Não, essa parte aí eu também não peguei. Mas, o fato é, a reciclagem de Lime é uma coisa real. E não só… Sabe o que me irrita? Não é só ser bandas repetidas. É banda que tá ali, tipo, cinco anos sem lançar nada. E Magic Dragons, gente. Sabe? E Magic Dragons no Lime. Pra mim é muito alternativo, amiga. Desculpa. Não, eu conheço Magic Dragons e tudo mais. Mas, gente… Não, eu falo Lime de uma forma geral do Lola. Eu quase fui no Festival Replay esses dias. Que tinha Vanessa Camargo. Aí eu fui! Você foi! Tinha, que tinha, mas não tive coragem. Gente, sabe por que eu fui? Caile Beno, Vanessa Camargo, Felipe de Londres tinha também? Tinha, e tinha também o… Como que é o nome daquele menino? O irmão da… Ai, não é Viih Tube, é o nome da outra menina. Como que é o nome da outra menina? Léo Picom. Léo Picom. Teve show do Léo Picom. Mas ele canta. Cantou. Chegou até Deolane e canta, né? Então, não apareceu na sua retrospectiva? A Deolane, não. É meu menino, não? Mas, enfim, fui no Replay e tava lá passando… O show foi por causa do cine, gente. Olha que… Você foi… Que situação. Você ganhou pra ir? Foi… Não. Sabe o que a gente conta? Era amor mesmo? Eu comprei. Meu Deus! Mas ela sume, tá tudo bem. Gente, e tem umas coisas que eu compro de verdade. Tipo assim, o… Ai, gente. Sabe o Festival Girls? Já tá queimada mesmo. Festival Girls com a Tinashe. Você é fã da Tinashe? Não, mas… Eu comprei. Eu comprei. E assim, eu comprei no dia que abriu a primeira pessoa que comprou, porque eu tava com medo de esgotar. Não. Ih, gente, vazio! Foi um flop do flop. E aí o Replay também. Comprei no dia que abriu, porque eu tava com medo de esgotar. O da Kaliminogo eu comprei também. Ah! Maravilhoso. Agora, Vanessa Camargo, Kylie B, Felipe Dirão. Ai, não dá. E cine. Foi babado. E cine. E pagar. E pagar. Pelo amor de Deus. E quem são ainda? A gente tem que ganhar pra ir. Fazer presença. E eu tava com medo de esgotar. Flopou total, gente. Flopou horrores. Vazio, vazio. Ô, amiga. O Girls, a galera tava batendo no carro pra jogar ingresso. É. É aquele lugar que amaldiçoado. Eu acho que é também. Faltou sororidade pro… Mas teve um humanício ali que foi lotadíssimo. Cuida da sua vida, amor. Eu acho que é esse Line Seus aí que você tá acompanhando. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Mas, inclusive, você puxou aí do Léo Dias, né? Tá? Você puxou! Você puxou! Foi mesmo. Foi mesmo. O que tá rolando aí é uma fofoca de uma traição dele, né? Na casa da barra. É, é assumida, né? A traição. Porque não tem como esconder. Não, não tem como. Todo mundo já viu. Todo mundo já foi postado. E você sabe que eu conheci o namorado dele. Que? Ele me apresentou o namorado. Você conhece o Léo Dias? Amor, vou vocalizando. Eu já bati boca com o Léo Dias lá. Conta a gente. O Thiago tá vindo com a fofoca. Conta essa mensagem pra gente. Tá, vamos lá do início. O Léo Dias tá… Eu não sei quase nada da vida pessoal dele. Eu também não. Ele namora há muito tempo? Namora muito tempo. É que a pessoa física, a pessoa jurídica, eu acho que tem uma diferença grande. Total. E apresentou o namorado e tal. Eu acho que… Não sei se o namorado morava em Portugal. Ele foi passear em Portugal, uma coisa assim. Conheceu o namorado. O papo vai, o papo vem. Ele deu um videogame de presente pro namorado. Que videogame, cara? Que videogame? Não sei, deve ser Playstation, né? Não, deve ser Playstation. Mas o quê? O 5? Será que foi? Não sei. Que videogame? Pode ser muita coisa. Pode ser um Wii. O que eu quero dizer é o seguinte. Pra você presentear seu namorado com Playstation 5, é porque tá sério o romance. Eu ia falar que você é otária, mas… Também. Você não daria um… Ah, amor, eu daria… Qual foi o melhor presente que já deu pro namorado? De verdade, amiga. Sem vergonha. Sem medo. Já pagou uma viagem, alguma coisa. Vamos sem medo. Imagina. Eu vou com vocês. A coisa mais cara que eu dei pro namorado, uma coisa vagabunda, era um funko. Nossa. Não custa… É 99 reais, não custa nem 100 reais. Que pombura, safada. Mas é claro, a pessoa tem que estar comigo. Por que quer estar comigo? Não, porque eu vou presentear. Eu tenho horror. Gente, que bom de vaga. Ah, eu tenho horror de ser bancador. Mas você não as vezes vai ser bancador, você só vai dar um presente mesmo. Ah, não. É que os meus namoros nunca chegaram a nível de presentear, sabe? Ah! Nunca foram a este… Nunca foram amerecedores neste ponto. É, assim, eu namorei há pouco tempo, então você não chegou ainda naquele passo de dar um presente. Ah, um presente sério. Ah, mas eu sou emocionada, eu tô nos três meses. Porque funko é aquela coisa barata, né? Precisa de muito. Funko é tipo aquele coringa que você taca… Ah, a pessoa gosta de o quê? Ah, eu gosto de meninas superpoderosas. Taca um funko superpoderosas. Ah! Eu não gosto muito de ganhar funko, que eu acho que pega muito pó. Mas eu dou por um funko. Eu tava achando que você tava namorando, sei lá, o Thiago Abravanel, que é o doido do funko. Por isso aquele tanto de funko. Como tu acha que eu tô nos fofocanizando? Ah! Eu dei pra pessoa certa, meu amor. Mas tá falando sério, o maior presente que você deu pra um namorado, um peguete, foi um funko? Não, é que você tá… É que você tá levando o maior… Não teve um jantar que foi mais caro e você acabou pagando a conta? Ah, jantar sim, eu pago a conta. É, acabaria sempre. Mas é que jantar eu pago a conta até pra amigos, se a gente for sair… Ah, me chamou lá. Podemos. Eu acho também, só assim. É que assim, eu nunca namorei… Nunca tive namoro longo a ponto de dar um PlayStation 5. Nem o Léo Dias. Nem o Léo Dias que eu ia perguntar. Ele namorou há pouco tempo, menino. Ele vai me matar depois que eu tô contando. Tá soltando a bomba. Quem faz a fofoca do povo queiro? Mas voltando, deu o PlayStation lá. O menino lá, né, namoradinho dele. Eu também acho que é o menino na pronta. Sabe o menino novinho, assim, fortinho e tal? Não deve ser aqueles muito quietos, não. Aquela gancinha padrão. É. Aí ele foi lá pra essa casa do Carlinhos. Mas que eu não assisto… Casa da Barra. É, eu só vejo quando sai lá os trechinhos no Twitter. Vai sair o DVD logo menos. Ah, eu não… A minha amiga que já tá assistindo tudo, ela tá… Não posso deixar de perder. A lendrinha tá lá, não pode perder. Caralho, ó. E aí… Pelo amor de Deus. E aí a fofoca é sua. Você conta, tu que puxou o assunto da fofoca. Não, gente, eu sei. Você sabe detalhes. É, ela que sabe. Ela tá pulando fora agora. Eu só falei que era uma cortina de fumaça porque eu estava acompanhando a Casa da Barra. Nem sabia o que, de fato, sendo bem sincera, não sabia o que era a Casa da Barra. Depois que eu fui… Também não. E tem um reality de várias influências sobre celebridades. É, eu me senti assim. Aí, nessa casa, ele pode gravar tudo. O Carlinhos Maia faz uma autorização. E aí ele grava tudo, literalmente. Tudo que acontece lá, eles dão uso de imagem. E ele pode gravar. Então, todo mundo grava tudo. Então, se você entra nos stories das outras pessoas que estão lá dentro, sempre vai ter tudo. Inclusive, até João Vééz se apareceu lá. Ah, a gente comentou isso na quarta-feira, que a João Vééz tá lá, gente. E o povo se empolga, né? O povo se humilha, por exemplo. Porque tem gente… Pra poder entrar. Ah, aquele casal lá te beijando na frente da Marina Sena? Então, é que tem gente… Tem gente que você espera humilhação mesmo. Você não espera outra coisa da pessoa. Agora, não que eu admiro o Fiuk. Mas você não imagina que o Fiuk… Precisa! Não, mas precisa o Fiuk lá. Exatamente. Isso que eu tô falando. Precisa. Tem gente que você não imagina aquele contexto. Eu não imaginei também. E tá lá naquele contexto te humilhando… Mas também ele ia fazer o quê, amigo? Em troca de seguidores. Ele não é bom… Ai, gente, eu vou falar mesmo. Não acho ele bom agora. A Ana Carolina fazendo show lá no… Ah, mas aí, gente, pagando… Mas aí, pagando eu também… Pagando… Eu, se você é ela, Marina Sena, eu iria. Eu iria. Nem festa de criança. Amiga, pagando… Mas a gente precisa de dinheiro, né? A Carolina não tá necessitada. Será? Ah, amor. É que teve uma pandemia, né? Dois anos sem show, por aí. Não sei. Marina Sena deixou lá de fazer o festival na Argentina. Ah, mas é que o festival cancelou com ela. Isso foi o babado. Aí ela foi. O Primavera que cancelou com ela. O Primavera salto de lá, cancelou com ela e soltou uma nota. Não, mas é que o babado… Isso foi muito disseminado na internet mesmo. A gente falou na quarta também. De que ela cancelou pra poder ir. E assim… Não foi isso que rolou. Não foi isso que aconteceu. Era o festival. Essa tour eu acompanhei. Mas sabe o que eu acho legal também, ou caótico? É o fato dela estar lá. Porque, de alguma forma, eu acho que é muito bom furar um pouquinho a bolha, assim. Sabe? Tipo, eu acompanho a Marina de muito tempo. Desde BH, ela é de Taiobeira, de Minas. Mas assim, que ela tava ali furando uma bolha real. E, tipo, ela tá com um escombrinho que tem, tipo, um feat que, assim… Meu pai tá ouvindo essa música na roça, tipo assim, sem saber quem é a Marina de ser. Furar a bolha do Carlinhos Maia de lascar. Gente, é furar uma bolha que é… Ai, público é público. Eu quero voltar correndo pra minha bolha. Mas pior que é verdade. Porque se você vê, na verdade, os stories das pessoas… É só humilhação. Porque parece que as pessoas estão lá… Eu tenho muita gente que não falava, não me dêem lá. Ou pra sofrer rede depois. Não, eu não tô falando que o Carlinhos Maia é uma porcaria. Não é isso que eu estou falando. Será? Talvez seja. Mas não é isso que eu tô falando. O público acha um pouco também, amiga. Relaxa. É que as pessoas se colocam numa situação ridícula. Troco de ganhar seguidores, tipo o Fiuk. Se colocam numa situação ridícula. Porque tem gente que combina com aquilo. E é maravilhoso de ver. O outro lá… Mas tem gente que realmente… Mas no caso da Marina, por exemplo, que eu quis dizer que ela foi paga. Eu suponho que ela tá fazendo um show ali. Ela foi paga pra ela poder estar ali. Será que não é permuta? Mas, Mona, tem lugares também que se o Fiuk não vai estar lá, ele vai estar onde? Sabe, Mona? Tipo… É, não vai ter valhação mais. Pra mim, é. Não tem mais valhação. Eu tô mais na Casa da Barra do que no High Court, sabe? Pega a herança do Fábio Júnior e vai viajar. Eu concordo. Não, e assim, eu tô falando lá, mas assim… Talvez eu me submetesse a isso. Eita! Não, calma. Deixa eu explicar. Calma! Calma, calma. Mas eu preciso. Me seguem lá no Instagram, eu preciso de seguidores, eu preciso de dinheiro. Eu sou necessitado. Agora, gente que não é necessitado, vai se explorar o ridículo, vai viajar. Mas no BBB ele falou que passava necessidade. Quem? O Fiuk, vocês não lembram disso que o pai dele sou tomando? Eu sei, gente, mas vocês lembram disso? Eu lembro, lembro. Saiu a nota, etc. E esse menino que foi quase finalista, né, gente? É, tipo… Que entregou nada na edição também. Que o Gil deu pra ele, né? Foi. Quem sabe, sabe. O Gil não, né? Mas foi uns cartos aí. Mas enfim… Voltando pra do Léo Dia, gente… Só pra fechar… A gente dispersa muito, né? É! Não, relaxa, gente. É assim aqui. Muita fofoca de verdade. A gente é assim, gente. Relaxa. Até recebi uma fofoca na minha DM. Aí não era nem pra eu falar, mas eu vou falar mesmo. Tem gente falando que o namorado dele não é assumido. O namorado de quem? Do Léo. Pra família. E que isso estourou pra família. E a família dele não sabia. Mas, gente, como não é assumido? Se ele apareceu, tá no programa. Não vou focalizando. Pra família de Portugal. Ah, é que não pega SBT em Portugal, né? Não. É. Mas ele é português? Mas isso não é… Olha, eu conheci o menino. Ele é português? E na DM que eu recebi… Ele falava um belo do português comigo. E na DM que eu recebi, falava… Realmente, nessa DM que eu recebi, a pessoa fala que realmente o Léo Dias… Vamos dizer que ele ajudava muito financeiramente o tal namorado dele, né? Não, mas ele ajuda os amigos dele, tá? Isso é verdade que eu escuto. Paizinho. Dos bastidores. Ah, a gente tem… É. Então, assim, ajudar um boy, ajudar amigo e tal. Tem gente que é generosa. Eu não sou generosa. Eu dou um cunco. Tem gente que é otária também. Eu dou um cunco no máximo. Tem gente que é… Eu acho que um cunco… Ai, tá triste. Toma aqui um cunco da DM. Entre o ajudar e ser otária, tem um grande distância. Tem gente que eu vejo muito sendo otária realmente no meio disso. Conheço muitas amigas. Já me comprometi bastante. Eu já fui bem otária com alguns amigos também. E eu me arrependo de ajudar monetariamente com coisa que tipo assim… Não dá pra colocar dinheiro na jogada, meu amor. Não dá pra colocar dinheiro na jogada e ser papado. Ah, não importa a história triste que te contem. Não empresta dinheiro, não empresta o seu cartão, não assine papo… Não. Ai, mas é muito, amigo. Sinto muito. Vai pedir pra sua mãe. Não. Minha mãe geralmente não vai dar, né? Ariel, vamos lá, meu amor. Que agora a gente tem um momento ótimo. Que a gente vai… É. A gente vai reagir aí com um apartamento também que tá bombando. Ai, já sei qual é, hein. Uma casa gamer aí do sonho, gente. Sim, sim. Você tá vendo? Você tá acompanhando, amiga? Eu acompanhei essa casa gamer. Que é do Matheus. Você conhece Matheus, o influencer? Conheço, mas não acompanho. Mas já o conhecia. Tanto é que eu vi o vídeo e eu fiquei um pouco passada quando eu vi. Vou explicar pra vocês quem que é o Matheus Costa, tá? Que é um influencer que faz uns vídeos aí de pegadinha. Como o jovem chama. Trollagens, não é? Trollagens com o pai dele. E aí é onde que ele viralizou. Tá ganhando muito dinheiro em cima disso. E ele resolveu fazer uma reforma. E não é com a Doma Arquitetura. Olha. Que pena. Que pena, né? Era tudo a Doma. Mas aí ele escolheu outro lugar pra fazer. Pegou uma casinha que é um apartamento gostosinho. Lindo. Tchão de taco. Lindo. Vocês gostam de tchão de taco? Eu gosto. Minha casa é tchão de taco. A minha também. Você tem cara de... Eu imprimo isso, né? Eu sei. Eu imprimo, né? Se não fosse, seria até errado. A minha casa, não sei se tchão de taco, é uma coisa que causa revolta um pouco nas pessoas mesmo. Porque eu também acho que eu seguro esse personagem. Você segura bem. Seguro, eu acho. Mas não é o meu. É laminado. Isso é mambaias. Mas é porque taco, eu já tive um que deu muito problema pra mim, amiga. Quem tem taco sabe que entra muita coisa. Se o taco tiver podre, né? Que eu entrei numa casa podre. E aí... Essa é a verdade. Se o taco tiver podre, vai juntar muita sujeira ali nas entradinhas, na beirada. Dá um trabalho. Aí eu tava brigando com o proprietário pra renovar aquele taco. Ele não queria. Enfim, é um clássico de São Paulo. Mas um taco bonito, conservado, é delícia. Que não é o meu caso. Então, já ia perguntar se é o caso do seu, não é? Mas é alugado, então não é... Não é alugado, então é o meu corpo. É então que você exploda o taco. Sabe? Eu sou tia laminado no momento que é fácil de limpar, sabe? Mas sou completamente contra um porcelanato. Isso. Se é o sua casa é... Não. Grande banheirão, né? E aí, ó. Vamos ver a do Matheus? Mas é o apartamento desse menino. Que ele tá reformando, é isso? Do Matheus, não desse menino. Não, desse menino do Matheus. É, ele reformou o apartamento dele. Aí ele mostra um pouco do antes e do depois. Isso. Vamos lá acompanhar? Uma gracinha! Eu faria, Matheus. Também. Olha que bonitinha a casa. Olha que coisa, sabe? É uma casinha de vó. Dá uma pausa aí, Ariel. Não. Gostaram da casa? O antes é a minha, cara. Eu amo a casa de vó. Eu gosto. A minha casa tem a vibe de casa de vó. A sua casa tem vibe de casa de vó? Eu gosto muito dessa vibe pra minha casa. Não é? Mas eu acho lindo. Eu gosto. Como é a sua casa? A minha casa, ela tem uma vibe meio moderninha. Mas também muitos tons terrosos, a minha casa. E chão de taco também. E plantas. É a Patricinha da Santa Cecília. É, a Afropad. A Afropad da Santa. Me traz um conforto a vibe de casa de vó, sabe? Tudo bonitinho, organizadinho. Eu sou assim. É, que hoje em dia também tem umas casas de vó que é só West Wing, né? É. Não é casa de vó mais, né? Mas volta aí, Ariel. Desde o começo. E grande a casa, né? Pra gente ver de novo. Porque aquela varanda tem um potencial. Aquela varanda é linda. Ainda, eu não mudaria aquilo. Aquela vista. É só colocar umas plantas, gente. Acabou. Acabou, sabe? Tá todo harmonizado o Matheus também, né? Que tá gritando a gente. Ficou famoso. Tá gritando a harmonização da cara do Matheus. Eu gosto. Eu trocaria, tipo, a mesa. Mas assim, olha essa varanda, gente. Que delícia. Aquele espelho é muito lindo em cima da mesa. E o taco dele tá bom, não tá? E o taco dele tá bom. Dá pausa aí de novo, Ariel. O taco dele tá bom. Tava brilhando. Taco, de taco, de taco, de taco, de taco, de taco, de taco. Dá pra ver aqui no vídeo, gente. Que o taco... Olha que taco gostoso, gente. Um taco podre de São Paulo é um negócio que tá com aquela mancha pesada. O relevo. Não tem perigo de um cidade de quatro no chão e o taco soltar, né? Exato. E taco é uma coisa que... Nunca pensei nisso. Aí, às vezes, eu não quero que estuja a minha cama. Vamos pro chão. Taco é uma coisa que... Assim, eu vi que ele tirou. A gente viu naquele frame que passa, que ele tira o taco, né? E é uma coisa que, assim, sou completamente contra, gente. Você vai ver o take daí, quando ele tira. Aí, pausa aí. Isso aqui... Eu sou contra. Isso aqui é um crime. Gente, não quer mais taco? Coloca o piso por cima. Exatamente. E aí, a próxima pessoa, você vender, não sei o que lá, ela tira e vai achar. Não, mas ela vai achar que tem um taco embaixo. Mas será que não enganaram ele? Porque o normal é isso, né? Não é, amiga. Você sabe, não é. O normal é você fazer em cima do taco. Do taco. Eu não entendi. Ainda mais que estava em um ótimo estado. Eu acho que passaram a perna no tal do Matheus. Passaram a perna... Então, eu fiquei nessa teoria. É, mas aí eu acho que ele vai passar a perna em quem está por vir. Porque a casa dele... Vamos lá. Vamos ver o que vocês acham, gente. Você vai entender o porquê da casa. As duas não. Ah, você já tinha visto, então? Vi, eu não vi nada. Achei que você não tinha visto. Você não viu. Nada. Você vai entender porquê da trilha. Gostosinho na casa, né, amiga? Gostosinho. Tirou o taco, você colocaria o quê? Cimento queimado? Ai, eu acho que é muito gatilho pra mim, cimento queimado. Eu iria pro cimento queimado. Só quem morou numa casa de tijolo... Você não gosta de cimento queimado? Não gosto, gente. Essa coisa... Eu não gosto dessa cultura de ficar trazendo coisa de... Em época que eu era periférica, pobre, não. Não gosto, não acho bonito. A casa da Glória Filho, isso que era inteira de cimento. Que nem eu fui em um restaurante caríssimo. Esse dia, a moça servia comida num pratinho de marmita, o chão batido. E eu assim, mano... Esse conceito não tá legal pra mim. Eu não gosto, é gatilho. Eu acho bonito a coisa do cimento queimado. Mas todo mundo que tem, pra mim, fala que dá muita poeira e que racha. Ai, já não quero, Mona. Mas só se tem uma coisa tranquila, né, gente? Mas estou curioso, ele colocou o quê aí nesse... Ah, amiga, acho que vai vir uma coisa bonita, né? Uma casa com potencial, não tem? Eu acho que moderna é a palavra. Moderna é a palavra. Modernidade. Tá, aumenta um pouco o volume, só, Ariel. E agora... Pode deixar aí no... Bem harmonizadinho, hein? Bem harmonizadinha, né? A casa mais dominada desse Rio de Janeiro. Sim, eu criei a minha própria boate na minha casa. É isso, Mona! Mona, a própria boate de RS. Pausa aí, Ariel, pausa! A própria boate de RS. Gente! Não, baladinha. Baladinha hétero não é. Imagina, você entra na cara dessa Mona, você tá num date, pede pra ele colocar uma luz ambiente. É que a casa era acolhedora, né? Dava vontade de morar. Aí dá vontade de... Saí! Virou a Hot Hot. Saí! Ou de abrir um drink. Sabe! Mandar algum DJ tocar uma... Virou uma boate! Uma Lady Gaga. E olha que clara essa casa, gente. Tô abismada, gente. É um hospício. Gente, não. Olha isso, olha isso. Não gostaram? Eu adoro o Neon, tá? Não gostei. Ah, mas assim... A minha casa cheia de Neon. Eu? Mas assim? Não. É na parede, tem uma berinjela de Neon. Ah, um cacto de Neon. Tem um conceito. Cacto não, mas tem uma berinjela. Uma berinjela bem grandona. Gente, entenda o que quiser, né? Olha só. E as luzes de cima? Eu tô passada. Com as luzes de cima, gente, do teto. Olha isso. E desce. A nossa pior é o corredor. E olha o corredor. Olha o corredor. Pausa, pausa. Gente, não. Agora pra mim... Olha esse corredor. Ai, que dor. Por isso eu falei que a doma que tinha que ser feita. Não, não basta... Agora eu estou entendendo. Não basta ser laranja o corredor. Tem também essa porra dessa luz no corredor. Aham. E o piso? Olha o seu olho. Olha o seu olho assistindo. Eu falei tanta coisa que vocês esqueceram até o piso. Foi tanta informação que até o piso passou por vocês, gente. O piso é o de menos. Amor, não é o de menos, não. Isso é branco. Isso aí, qualquer visita, vai deixar tudo marcado. E caí com essa luz? Você entrou de tênis. Com essa luz, então... É o de menos. Não, mas aí você consegue... Não, a luz repletindo no... Nossa, não. Você entrou de tênis nesse piso branco. Ah, tem que sair com paninho atrás pra limpar. Aham. E cair nesses negócios, escorregar nesse piso aqui, é horrível, gente. Ai, às vezes é bem feito, né? Mas olha, gente, esse corredor, pra mim, tem que sair na casa pouca. Agora pra mim... Ah, não, o painel. O painel. O painel é esse painel. O painel é babado. Isso, pra mim, é o fim do mundo. Essa pessoa mora em São Paulo? Aham. Pra mim, isso é o fim do mundo, gente. Eu acho que é. Eu chutei. Eu chutei, porque só pode ser. Esse painel é o fim do mundo. A casa dele é um grande... É uma grande... Como é o nome daquela rua lá, perto da 25 de margem? Não, aí você vê que a sala não tava ruim. Olha o banheiro. Um dos menores... O banheiro eu gosto. O banheiro eu gosto. É porque tem coisa... Mas volta ali pro banheiro. Volta ali pro banheiro, Daniel. Tem coisa tão ruim, que o ruim passa a ser não tão ruim. Sabe? Porque o mais ruim deixa o ruim menos ruim. O banheiro se torna até confio, sabe? Mas o banheiro tá uma vibe que não tem nenhuma vibe da casa. Eu não gosto desse negócio. Gente, o que é essa pia? O que é esse negócio? É. Cadê a pia? Esse negócio aqui, ó. Eu não entendi isso aqui, gente. E como que eu vou escovar um dente? Caiu a tampinha da pasta de dente. E ali caiu a tampinha da pasta de dente. Como que eu pego, Mona? Gente! Gente! Que pia é essa? Não, gente. Que pia é essa? Eu não tinha focado na pia. Amiga, foi uma coisa que me pegou demais. Porque eu não reparei que não tinha uma pia. Como você vai se maquiar nessa pia, amiga? Parece que não tem uma pia. Mas isso daí é um vão? Esse... Tem um vão aí, não é? Eu acho que é um vão, gente. Pra mim, parece um vão. Não parece aqueles negócios sanfonados, sabe? Não é legal. É porque, pra mim, pelo menos, eu odeio aquelas pias que foram o momento, né? Que é a do... Se vocês estiverem na casa de vocês, problema de vocês, tá? Mas é daquelas cumbuca lá. Como que é o nome, gente? Invertida. Meio invertida. A invertida, que é a pia pra cá. Como que é o nome disso, gente? Esqueci o nome disso, dessa pia. Foi um sucesso, amiga. Sabe qual que é? Que parece que não tá... Parece que não... É, essa mesmo. As pessoas estão comentando... E caríssima, caríssima. 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 E esse negócio é um saco pra manutenção. É um saco pra instalar. É um saco pra limpar. E um saco pra lavar a mão. E um saco pra lavar a mão. É um negócio que é pra ser fácil, gente. Só pra lavar a mão. Aí colocaram um negócio desse. Que negócio é esse, gente? Ah, não. Mas o banheiro, tirando a pia, tá muito bonito, eu acho. De resto, ok. Tipo, tem o negócio pra secar as... Ah, isso aí, ó. Pra secar a toalha. Ah, eu acho tudo. Ele cinza. Gosto de banheiro cinza. Também. E tem o LED ali Numas partes que eu acho ok Então ele acabou sendo um dos menores Problemas, mas a Pia me pegou E também porque o banheiro é pequeno, né Se fosse maior ele teria feito mais coisa Ele não teve espaço pra cagar tanto no banheiro Exato Aí tem um espaço Eu fico pensando se essa luz Depois tem um momento que ela Desliga Não, não quero acompanhar mais Não quero Eu quero, gente Manda mais conteúdo, Matheus Mostra detalhes da sua casa Quero reagir Mas olha, vocês não acham que talvez Porque eu tenho amigas que tem LED em casa Tipo na TV Desse tipo de LED mesmo, assim Desse aí? Não Mas que ele desliga às vezes Liga, não sei Será que não desliga? É, deixa uma cor só Eu acho que é porque ele colocou pro vídeo Esse LED Não, mas a casa inteira é branca, amiga Não tem como Não ficou com cara de agência de publicidade? Aquelas que querem ser modernos? Isso que eu ia falar, gente Não tá com cara de agência? Aí, nessa mesa cumprida aí Pra mim tá com cara de uma boate antiga e falecida De BH, chama The Duck Ah, ele já foi na The Duck Igualzinho É a Hot Hot daqui A Hot Hot era igualzinho, menina Nossa Um caos, um caos, um caos, um caos Ai, gente Eu acho que o trabalhador tem que mais É que conseguir fazer esses projetos Girar o dinheiro, sabe? Teve gente que fez isso aí desse Otávio Alimentou quantas bocas dessa palhaçada Alimentou quantas bocas dessa palhaçada, sabe? Acho que é um pouco sobre isso também Sim, sim Vamos redistribuir renda Vamos redistribuir renda Mas todo mundo ficou passando E aqui foi renda Porque isso aí não foi barato, gente Óbvio que não Não, e essa conta de luz? Então, aí eu também fiquei nessa dúvida Eu sou a fofoqueira desse nível também Aí uma pessoa veio me falar Fala que não Ai, bicha Que no... LED gasta pouco Foi o que me falaram Que não gasta muita luz Também já ouvi É? De verdade? Essa tudo Não sei, a gente vai comentando aí Não tem LED em casa Não tem lugar de fala Mas eu ouvi E a luz não é de LED É outro bloco Ouvi dizer É, não sei também, gente Mas enfim Gostaram, não gostaram? Comenta aí embaixo Gostaram? Teriam essa casa? Não Gamer? Não teria Não gostei? Não teria Eu teria a primeira casa Antes da reforma E não visitaria Não visitaria também Ah, gente Não moraria no school working Eu visitaria Sabe, você vai pra ver o que não fazer? Não visitaria E se você chegar num date Tomar um drink com o Matheus E o boy tem essa casa Você entra nessa casa Mas amor, eu ia mandar Deixar tudo vermelho A gente ia trepar em cima daquela mesa Com o brilho lá Depois eu ia ir embora É só E deixar um funko de presente pra ele ainda O funko não Não poderia faltar Claro O funko gamer O funko da Xamira Cruz Que vai combinar com essa casa dele Então cafona quanto? E o melhor que ele é creator Mas ele não é creator gamer, né? É Não, ele faz as trollagens Ele faz as trollagens Bom Ele irrita o velho horror Gente, vamos aqui Tenho mais um conteúdo pra vocês Reagirem aqui comigo Uma bomba Que é Quais são os influencers mais queridos Pelo público brasileiro? Eu vi Vocês sabem? Mas não tô Você não tá na lista, né amiga? Não Ai, que triste Eu acho que eu vi o primeiro e o segundo lugar Você tá no primeiro e o segundo lugar? Não Eu vi que o primeiro e o segundo lugar E o segundo lugar eu achei o máximo Olha só, vamos segurar aqui pro ouvinte Se preparem, se preparem Já já, logo após o ricadinho Do Plim Plim, vem aí No próximo bloco Eu lembrei que eu tenho um presentinho pra dar pra vocês Olha Ela é tão querida Ela é tão galera Você não trouxe mesmo? Olha Só que fala da nossa vez Ele esquece Tá aí? Nossa, ela deu o doce Dei o doce Não, gente Eu trouxe um presentinho pra vocês De verdade É o Funko O Funko Pior, meu e do Thiago De vocês Você não acha que a fana dá isso? Se eu desse um Funko da cara de vocês? Amiga Eu dei um Funko do X-Men Mas sabia uma coisa Eu não gosto É uma canequinha também Pra vocês levarem pra casa Tá, gente? Eu vou vender Vai tomar no cu, Monaco Essa aqui tá valendo bastante Tá muito não, viu, gente? Mas tem uma canequinha aí Pra vocês curtirem muito Vou deixar aqui também, olha Um brochezinho Nunca uma gay Mas sempre uma gay, né? Que é irritando sempre, minha amiga Essa é gatilho pra mim Mas enfim, gente, ó Ai, que amor Tem até uma imazinha também Vou deixar aí dentro também pra vocês Ai, meu amor, gente A lojinha tá aí, tá? E aí, vocês viram, né? Só depois do próximo bloco mesmo Não, vocês me lembraram do reclame do Plim Plim Que não ia sair assim à toa, sabe? Por que eu fiquei com a verde, ela com a roda? Porque eu posso me pando, gente Menino usa azul E menina Sabe? Tem que seguir o que a Maris falou É, achei muito da Maris Mas tudo bem Gente Ai, eu amei Gostou? Se não gostasse também Ia ter que fugir aqui na frente, tá? Não ia não Que eu falo mesmo É, da próxima vez é um funko, Thiago Certeza que você vai gostar mais Ai, vai ser tudo Ai, é bom que eu repasso Se eu ver que você repassar nessa daí Vou ficar puta, hein? Eu amo repassar presente Ai, eu também Menina, agora Recebido o que eu reparo Recebendo, sim Nessa época do ano Já tem recebido lá Que eu separei pra minha sobrinha Recebido pra minha... Ah, tem uma caixona Que vira presente Mas aí muda a embalagem Pra não parecer, né É, que foi um mimozinho Presente Pra parecer que eu fui lá Comprei O presente de Natal Da família toda garantido Com certeza Não vou falar a marca Ai, eu moro num prédio Que mora mais uns Três influencers E aí eu vejo às vezes Casa dos artistas Não Cada coisa que elas jogam, mona Que fica Mas é isso mesmo Tem umas traneiras também Que mandam E também tem coisa Não é que você não gosta Tem coisa que não serve pra você Não serve, mona Eu recebo muita maquiagem Eu não uso maquiagem Então... Não, mas eu não jogo Eu repasso Então, exatamente Mas é que elas vão tomar As caixas gigantes Sim Gente, você que é publicitário Você que é publicitário Não precisa disso Minha casa não tem espaço pra isso Vocês mandam um negócio gigante Não tem espaço pra nada E a gastura que me dá É daqueles oporzinhos pequenininhos Ah! É, não, isso faz sujeira Que inferno! Que ódio que eu tenho Daqueles oporzinhos Eu não gosto de caixa grande Que vem coisa... Pequena Caixa grande Mas a maiorinha das vezes é assim Não, caixa grande Expectativa grande Grande Então... Assim, ninguém vai mais mandar nada Pra gente Brincadeira, gente A gente é brincalhão assim mesmo Pode mandar Vamos lá Olha só Quem é espirituoso mesmo A Forbes, gente Divulgou um resultado aí Da pesquisa Quem te influencia Realizada pela YouPix Em parceria com a Mindminers Foi um estudo feito com 3.236 pessoas Te consultaram? Não me consultaram Te consultaram? Não me consultaram Ah, gente Ó, foram pessoas com mais de 18 anos Foi esse o nosso problema, né, gente? Por isso não pegaram a gente Ah, e quem ainda? Diferente com as sociais E regiões do Brasil E aí temos a lista De quem são essas pessoas Que influenciam o povo brasileiro Primeiro eu queria perguntar Quem influencia você, amiga? Tá falando o povo da internet, né? Quem te influencia? Vai falar que me influencia Ai, minha mãe Sabe quem me influencia? Me dá um sacode sempre A Sasha Vilela me influencia Dá um sacode A Sasha Vilela É uma influenciadora É, me dá um sacode Amo ela, gente Me dá um assim Um susto Ela é tudo Quem não segue vai seguir Quem te influencia Ai, eu não quero ser repetitivo Mas eu vou ser Fala Ana Maria Braga Mas eu vou explicar o motivo Sabe por quê? Porque essa mulher Já foi aposentada Nos últimos anos 500 mil vezes Sem ser da vontade dela Inclusive da própria emissora De tentar tirar ela do ar E ela dá a volta Por cima de um jeito Ela é referência Da época de note a note Quando a gente era Criança viada E ficava assistindo Junto com a mãe e tal Fazendo as receitas Ela é muito fã Ela é na Globo E aí ela se reinventa Ela vai na internet Ela é forte Para um caramba Dentro da internet Ela consegue se reinventar Algo que pra gente Vamos falar a verdade É cansativo Tem que estar o tempo inteiro Se atualizando Se reinventando E aí uma forma de se comunicar Não dá mais certo agora Agora é podcast Aí depois dá mais podcast Aí tem que fazer vídeo Aí tem que fazer isso aqui E ela consegue se reinventar E tá atual Da nossa geração Citar ela numa roda de conversa Até a geração mais nova Citar ela por causa dos memes Enfim Eu acho que Ela me influencia Por causa disso mesmo Não é mesmo Não, mas eu assino Assino embaixo total Do que tudo que você falou Real, é diva que expira E é uma pessoa Que tenta Não, vamos citar Rodrigo Apresentadori aqui É uma pessoa Que se reinventa Sem ficar ali Tentando se reinventar Sendo do estilo dela É natural Claro, tem uma equipe Toda por trás Que faz o trabalho acontecer Mas é natural Ela tem o aché dela Você não vê ela fazendo dancinha Porque tá na moda dancinha Ela faz o conteúdo Dela ser viral Por conta do jeito Que ela produz E olha, tanto tempo no ar E não fica cansativo O programa Pelo menos pra mim Que às vezes deixo lá Deixo minha televisão ligada De manhã E vai ouvindo E vai rolando Amor com o dinheiro Que ela tem Com a idade que ela tem Ela podia ter parado faz tempo Então eu ia falar assim Eu quero que vocês vão tomar No Eu vou viver do meu dinheiro Eu quero que, né Mas amo o que passa Exatamente Você ama o que você faz? Não, se você estiver rico Você vai dar Eu paro Claro Você também A gente tá aqui Porque não precisa comer E olha que a Ana Maria É bióloga, né É o mais chocante E ela é rica? Ela é bióloga? É a formação dela O quê? Eu não sabia É verdade É em biologia Gente, esse animal tá sofrendo Mas olha só Eu sou uma senhora Você é uma senhora, Mona Olha só Não é a Ana Maria Braga No primeiro lugar O Whindersson está em primeiro lugar É o influenciador Que mais influencia O povo brasileiro Pelo jeito O Whindersson em primeiro É ainda E não desmerecendo ele não É porque Ah, eu desmereço Mas é porque Ah, eu não acho graça É porque ele teve o auge Ele teve o auge dele Eu acho que hoje Eu não sei Ele produz ainda Conteúdo pra internet Eu não acompanho Ele é um ator hoje Você não tá ligado nessa? Então, por isso que eu acho estranho Ele não produz É que pra mim A chave dele foi na época Realmente do YouTube Ele fazia de uma forma Que era muito barata E deu muito certo Porque eles comunicavam Bem com o público Mas hoje em dia Eu não acompanho mais Eu realmente não sei O que ele faz Então não me influencia Não me influencia jamais Não E a dica, tá aí? Ó, segundo lugar Ana Maria Braga Ó, tá vendo? Ó Eu não estou só Eu não estou só O povo tá com você Por isso ele falou O segundo lugar Tá vendo, gente? Tudo cotada Sabe? Ela já sabia Tudo cotada Não, nós Os Ana Mariers Nós somos muito fortes Os Ana Mariers A verdadeira loirinha Comei o lanchinho da Ana Maria A verdadeira loirinha do Brasil Nós somos fortes E precisamos nos unir Não é a Xuxa Nem a Angélica Nem a Eliana É a Ana Maria Terceiro lugar aí Pra vocês, hein, HTs Casimiro, gente Tá aí uma pessoa Que eu não tinha dito Mas que me influencia Ah, você gosta? Gosto Olha, ninguém esperava Gosto Eu paro, coloco E fico assistindo o dia inteiro Mentira Juro Se deixar ver no react Ah, eu já falei Que eu tenho o meu traço também Eu não sou do De colocar Não, do Casemiro Eu gosto do hétero Acho que não sei ser hétero Mas enfim Do meu de estimação É o Ai, é o Mas eu gosto do Defante Eu ia falar agora Adoro o Defante Você gosta? Eu gosto Eu amo o Defante O público daqui do Me Conti não gosta Mas eu gosto Ele faz umas piadinhas Às vezes Sim, eu acho ele lindo Que me dá um certo Ai, gente Eu acho ele lindo Eu também, amiga Ai, nossa Vai rindo assim Vai rindo assim Pra ver se não Eu gosto de uma Vanessa Wolf Não gosto de Casimiro Ah, mas eu entendo Mas eu gosto do Casimiro É porque ele me traz Umas lembranças Eu gosto da Vanessa também Mas o Casimiro Acho que é alguém que eu coloco E aí eu vou fazendo outras coisas E nem me dou conta Falando assim Acho que ele me influencia Eu nem tinha parado Pra pensar assim É Quarto lugar Maísa Ah, eu acho que Maísa Também O brasileiro conhece Maísa, né Esse é o babado Ela cresceu com a gente Se você não segue exatamente O conteúdo dela De ficar acompanhando Nas redes sociais Pelo menos você tem Admiração pela pessoa dela, né Exato Então eu acho que É isso Você ser uma pessoa admirável Entrando nessas listas Independente de você seguir Ou estar consumindo conteúdo Independente de números Você tem admiração pela pessoa Ah, minha prima, gente Minha, nossa prima Nossa prima Quinto lugar Felipe Neto Sexto lugar Vamos continuar? Sexto lugar Vai lá Sexto lugar Gente, esse aqui me surpreendeu Quem? Eu tô passada Sexto lugar Vitube Eliezer Não tô passada nem surpreendida Mas tem um motivo, né É pós É pós filha A criança Ela teve a virada de jogo Você acredita nessa virada de jogo Agora tiro Mas não é só eles Qualquer Tem um monte de influenciador aí De modos Que essas ricas Tira a criança da pessoa Do feed Não tem engajamento Tem uma que eu não vou Citar o nome Não ofre tanto o nome Você tira o bebê lá Que é só vídeo Dos filhos Não tem entrega, meu amor Porque é só de viver Mas o tanto de blogueira de moda Não sei se você acompanhava Época de Ai, gente, São Paulo Fashion Week F-Hits Não sei o que lá Essas daí Várias que eram blogueiras de moda Vive das crianças Vive da família Tradicional É tudo Foto com o marido Foto da filha É tudo mãe da Larissa Manoela Mesma coisa Mas a Vitube Eu acho que ela era muito influente Antes também Já era Mas eu acho que ela soube Gente, essa foi inteligente O Big Brother deu uma queimada nela Mas a virada Quando ela participou daquilo do Fantástico Levou ela pra um patamar Aí depois ela voltou Ainda participou mais de uma vez Lá do Fantástico No horário babado O que ela participou do Fantástico? A Vitube Mas participou o que do Fantástico? Ela deu uma entrevista Ah, deu uma entrevista Uma entrevista babado Gigante Falando sobre a maternidade Sim, sobre a maternidade E foi no horário tipo Não, ela mostrou a maternidade real As pessoas gostam de acompanhar isso Eu não estou diminuindo O mérito dela ali De estar na lista Mas eu observo que Essa virada dos dois Até pro Eliezer Tá na lista É depois de terem o bebê As pessoas começaram a acompanhar Até o Eliezer O Eliezer mesmo Pra mim Eu não acompanhava Antes do BBB Eliezer, Eliezer Nunca sei o nome Tem coisa que é melhor não saber Mas sabe quem que eu acho Que é o mamãe Que tá faltando aí? As gêmeas A Virgília? Mas acabou a lista? As gêmeas E a MC Loma Ah, elas Mas eu senti que Deu uma abaixada um pouco agora Eu acho Elas fizeram muito Joguinho de aposta Então, mas amiga Tem uma diferença Entre você ser muito conhecida Engraçada e popular E você influenciar Acho que quando a pergunta é Quem te influencia na internet Tipo, quem me faz ir na internet Quem me faz passar o tempo Talvez elas sejam citadas Quando é quem me influencia Você leva pra um outro lugar E o Eliezer Já tá em primeiro lugar Por quê? Porque as pessoas são ignorantes É, não sei Tem oito milhões de pessoas Que seguem o Carlinhos Maia Mas eu acho Que elas influenciam sim Por causa da A realidade delas É uma realidade De muitos brasileiros E acho que elas influenciam sim Tanto é que muita gente Entra em jogos de aposta Por causa dela Ah, que maravilha É, assim Aí se a influência é boa Pra mim não é Muita gente fica mais pobre ainda Nos joguinhos de aposta Por causa dela É Olha, já vou passar pro nono A Boca Rosa Tá no nono lugar Boca Rosa Teve uma virada Tchave também Na carreira Boca Rosa Beauty É Beauty Amo E o décimo lugar Um podcast Não é Me Conte Uma Fofoca, gente Podpah Podpah Que mais influencia As pessoas Tá passada? É porque Eu gosto muito Da Paz Leme Não conheço a Eubank Pessoalmente Mas elas Elas têm acesso A todo mundo, né Ah, você tá falando Do podcast delas, né Do Quem Podpah Como que é? Ah, não é esse que você citou? Não, eu tô falando Podpah, mulher O Podpah é do Isocó Não é a Paz Leme É do Isocó O Podpah é o Mitico Eu pensei que era O Quem Podpah Olha Mitico Não Mitico e o Igor 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 Tem gostosinhos e tal Eu gosto também Não, eu não tô falando Que eu não gosto Eu não acompanho Tanto que eu achei Que era o Você acha que era Deixar o Bandico E a Fernanda Mas tem Elas não vieram Na lista E acabar no Isocó Deixa pra lá É... Gente Vamos lá Tem mais Mas foda-se Eu acho Sabe E a Virgínia Ela não é a Boazuda Lá da internet É, não é Eu achei que ela ia estar nessa lista Dizem que ela Mas É verdade Deixa eu ver se ela tá na lista Em algum lugar Pra entrar na lista Da Forbes Não é que você paga Pra participar Eu já ouvi essa fofoca Eu já ouvi também Diz que por isso que ela Não, é você paga Pra entrar na inscrição Não que você pagando Você vai estar na lista Mas dependendo do tanto que você paga É Isso eu não sei Eu sei que se você pagar Você tem que Pra você tipo Entrar na classificação Você paga um tanto Jura? Eu já ouvi isso também Você não viu isso Deu um Eu acho que foi Quando saiu a lista O ano passado Deu esse babado A Virgínia já saiu na lista Na lista da Forbes? Já Deixa eu ver se ela tá na lista O Hugo Gloss Tá em 12º lugar Mas aí tem história Tem show, né Você pode gostar Ela tem Tem estrada Eu comecei a acompanhá-la Com Christian Pior Lá no Twitter, sabe E a Virgínia não tá Nem nos 15, gente E a última aí O 15º O 15º É a Mari Maria Não? Tá bom Tiraram Virgínia não tá na lista Não, me influencia mesmo A Virgínia Não, também nada Não, estão falando com muito hétero Esses pesquisadores, né Você acha? Também acho São quantas? 3 mil pessoas? 3 mil e poucas pessoas 3 mil 3 mil héteros E poucos LGBTQ Mas pouca gente normal Eu não entendo de pesquisa não Mas vocês acham que 3 mil dá pra poder ter um balanço assim? Ah, e eu como uma grande pesquisadora de research Eu acho que faltou um pouco Ah, sim Quem é que fez a... E o Pixie Mind? Enquete do... É, pode ser Não, mas enquete do Twitter tem mais voto do que essa pesquisa aí Entendeu o que eu tô falando, né? Entendeu o que eu tô falando Ai, gente Mas tem um amigo meu que fala que Ele é sociólogo Ele fala que toda Cientista social, né Na verdade, ele fala que toda pesquisa Dá o resultado Que quem é que financia quer Olha só A gente vai me encaminhando aqui pro final já Tá? Pra levantar aqui o clima Olha só Notícia da Melody Vocês gostam da Melody? Aham Aham Melody critica a Luísa Sonza aí, gente Vocês viram? Ai, agora eu gosto da Melody Adoro, pessoa querida Melody critica Gente boa, alta astral Que pessoa maravilhosa Amo Melody critica a Luísa Sonza Após o deboche que ela deu lá na entrevista No De Frente com a Blogs Isso mesmo Ah... Não sei se vocês viram aí, né, gente Eu não vi Não assisti Eu também não Mas Luísa Sonza participou do De Frente com a Blogueirinha, né E teve um momento aí aqui, ó Quando a... Que a Blogueirinha estava conversando com a Luísa Sonza, né E elas fizeram ali uma brincadeirinha Sobre a Anitta, né Aham E sobre a Melody E ela falou assim Quando a pessoa sabe que vai ser o Tá Pra Sada em breve Precisa atacar quem está ameaçando o seu reinado Falou a Melody aí no story, né E ela falou que quem nasceu pra ser Luísa Nunca será a Anitta Tomou Uma pessoa que, inclusive Ela atacou muito a Anitta também, né A própria Melody Teve já o boato que a Anitta ia empresariar a carreira da Melody também, né Mas agora ela não quer muitas amizades com a Luísa Sonza Apoiamos Melody com a Anitta Ou Melody com o Luísa Sonza Ou não apoiamos ninguém nessa história Tudo que for contra a Luísa Sonza É, eu não falei nada Eu não quero juntar provas Depende, depende de quais são os meus interesses nessa jogada inteira Então assim, enquanto Eu não quero jogar provas Depende Joguei no mal Vai, vou jogar outra pergunta Ah, meu Deus Melody Deu uma carreira pra Ana Castela Que foi a artista mais escutada do Brasil esse ano? Eu acredito Depois de eu pesquisar muito Porque eu pesquisei isso E vi entrevistas da Melody Eu acho que sim Que pra mim, por exemplo Chegou através dela Mas eu não sou da bolha do sertanejo Não sabia quem era a Ana Castela antes E talvez ela já tivesse um público Mas eu acredito que esse público não era mainstream Eu não conhecia também não Então pra mim, ela realmente ajudou sim na carreira dela Ela fez aquilo que você gosta de falar De furar a bolha Ela furou a bolha Porque a gente conhece ela por causa da Melody E os sertanejos talvez conheçam a Melody Ou pelos memes Ou por causa da Ana Castela É Pode ser isso Gente, juro pra vocês Eu não conheço nada dessa menina Também não Por isso que eu digo É se achar demais Falar Só porque eu não conheço nada A menina não é mais escutada Ela é a mais escutada do Brasil Foi a mais escutada do Brasil Mas... Mas por isso que eu digo Que às vezes ficar dentro da bolha É tão gostoso É, é muito bom Que você sai e volta correndo assim Não! É muito bom O mundo é horroroso Mas isso daí que você perguntou Inclusive da notícia E da pergunta anterior A gente tava até brincando Mas eu particularmente acho que É um pouco infeliz esse comentário Do quê? Tipo o comentário de... Assim, não sei, né Da Luísa ou da Melody? Eu acho que de ambas Mas porque eu acho que parece que fica alimentando A Melody eu sei que ela vive de treta na internet E assim se faz E a gente já entendeu isso Mas eu acho um pouco desnecessário Sabe qual é o meu babado? Que eu fico só, né Que me pega nessa treta Toda vez que eu vejo esse circo De Anitta, Luísa, não sei o que lá A Melody entenda que faz essas palhaçadas Esse circo todo Sim Pô... E aí vocês vão brigar comigo por isso Mas foda-se, gente Mas a menina é uma adolescente, gente É o que eu espero mesmo dela Eu espero que ela faça essa espataquada E tudo mais E ainda tem essa família bosta dela Que é aquele pai horrível Péssimo e tal Então eu espero que elas façam essa espataquada Agora Anitta e a Ludmila Anitta e a Ludmila, não Anitta e a Luísa Sonza Já são véias, né, Mona? Vocês são véias de verdade E elas comentarem ou responderem isso Não muda a carreira delas Tipo assim Ah, e ficam vergonhosos Fica vergonhoso Também acho Você ficar brigando com uma adolescente assim Exato É isso Então arrume treta de verdade A gente gosta A gente ama uma treta Mas arrume uma treta sua de verdade, né? Fica nessa pataquada É claro que também Essa menina também Ela não é cristalzinho de todo Também não É, ninguém tá defendendo ela aqui, né? Não é o caso Mas é porque no fim Você para pra pensar Que a gente tá alimentando alguém Que só quer que você Uma discussão com alguém Que só quer mais discussão O babado pra mim é que sim Ana Castela Pegou um pouco da carreira E da Melody, gente Eu só fui com essa Ana Castela Por causa disso Mas fiquei passada Que ela foi a artista mais escutada do Brasil Tá bem Tá difícil, né, gente? Lá em casa não foi É Nem na minha também não Na sua foi? Comenta aí pra gente Na minha não Amigas Muito obrigado por terem participado Passem aí agora pra galera Redes sociais de vocês Pix Onde a galera encontra vocês Bora É hora do negócio Começo Twitter, TikTok Instagram Tiago Com H Anderani P P Não é de passiva É de paz Qualou? Não é de passiva É de paz Qualou? Pode me seguir lá Que a gente continua esse papo por lá Porque eu vou ficar focando com vocês Adoro Delícia E o meu Instagram O meu Twitter O meu TikTok Todas as minhas redes É Transpreta Acompanho por lá Pra vocês darem uma risadinha Que sempre tem o meme também E uma fofoquinha acompanhada Chique Monas Muito obrigado Por participarem Fica com o convite aqui Pra vocês voltarem Tiago O convite não tá pra você voltar Tá muito boa a bancada Que tá uma delícia Fica aí em Niterói Amiga Fica em Niterói não Ela tá em Búzios Fica em Búzios É que você falou Tiago convite pra você voltar Ah não, não é você não Não, depois eu entendi Agora eu entendi Já troquei de Tiago Gente, essa é verdade Exato Perdeu, querido Perdeu, amiga Muito obrigado, gente Obrigado Lembrando que o quê? Me conte uma fofoca Toda segunda, quarta e sexta Quarta para nossos oreladores Gostou? Deixa um like Aqui tá no vídeo Se inscreve no canal Ativa aí o sininho E eu vejo vocês Semana que vem Beijo Tchau 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 Tchau